Saudações literárias a todos, muito grato em ter vocês aqui no meu canal Universo Cultural. Hoje gostaria de trazer um poema do meu mais novo livro, Como Sergir o Coração. É uma paródia do soneto de separação de Vinícius de Marais. Num crescente do riso fiz pranto, com idoso e franco como uma amargura, E das vidas unidas fiz loucura, E com mãos desamparadas fui santo. Num crescente sem calma fiz tormento, que dos olhos desfiz a última dama, E da ilusão fiz meu arrependimento, E do sofrimento imóvel fiz drama. Num crescente, não mais que num crescente, fiz de triste aquela que fiz amante, E de sozinho em quem se fiz presente. Fiz de um amigo pródigo distante, fiz a vida uma fuga constante, Num crescente, não mais que num crescente. Muito grato pela sua presença aqui no canal, Espero que vocês tenham gostado dos poemas apresentados. Por favor se inscreva, curta, comente, Compartilhe nossos vídeos com os amantes da poesia e literatura, para que o nosso universo cultural, seja cada vez maior, E chegue a mais pessoas. Assim você contribui com a cultura em nosso país. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.